Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Nós chegamos a um ponto, em pleno século XXI, que as pessoas, ao invés de estender a mão para o seu próximo, para aqueles que realmente precisam de ajuda para crescer na vida, para ter um emprego, seja qual for, o que essa pessoa estiver precisando de fazer, as pessoas nunca irão ajudar. Pelo contrário, nós vemos muitas pessoas no dia de hoje querendo atrasar a vida do seu próximo. Mas isso não é normal. Isso não poderia estar acontecendo, porque Deus, ele disse em seus mandamentos que nós temos que amar o nosso próximo. E se você ama o seu próximo, você está sempre disposto a ajudar, sempre querendo que o seu próximo cresça, sempre querendo a evolução da pessoa que está ao seu lado. Então, se você não ama o seu próximo, você não ama nem a Deus. Porque os mandamentos de Deus são claros, que falam para você amar a Deus sobre coisas, sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. E mais, Deus diz em sua palavra, que aquele que não ama o seu próximo, nunca o amou. Olha só que palavra forte que Deus vem dizer para você nessa manhã. Se você não ama o seu irmão, se você não ama a pessoa que está do seu lado diariamente, seja qual for essa pessoa, você nunca amou a Deus. Então, tome cuidado com suas palavras, tome cuidado com suas atitudes, com suas ações para com o seu próximo. Porque Deus, a qualquer momento desse, ele pode te cobrar. Ele pode te chamar para uma conversinha e te cobrar tudo o que você está fazendo hoje. E aí? O que você dirá para Deus? Qual a desculpa que você vai dar para ele? Vai mentir? Será que você vai mentir para Deus? O que você vai inventar para falar com o dono de todas as coisas? Com o seu dono. Porque foi ele que te colocou aqui no mundo. Foi ele que te fez e te abençoou tudo o que você tem hoje na vida. Foi ele que te deu. E aí? O que você vai falar com ele? Me explica. Você que não gosta do seu próximo, que está sempre humilhando a pessoa que está do seu lado. Fala para mim. O que você vai conversar com Deus no dia que ele te chamar para uma conversinha? É, esse dia vai chegar. E nós temos que estar preparados. Aquele que está praticando sempre o bem, sempre o bem, que está sempre ajudando o seu próximo, que está sempre amando o seu próximo, está de boa. A conversa vai ser muito tranquila. E agora me diz, você que não ajuda o seu próximo, meu amigo, o que você vai falar para Deus? Qual a desculpa que você não vai inventar? Ah, eu não ajudei o meu irmão porque ele fez isso, porque fez aquilo, o outro, porque ele fez assim, fez assado. É, com esse daí, meu filho, não adianta inventar desculpa, não adianta você mentir, porque ele sabe o que você vai falar bem antes mesmo de você pensar. E aí? É, então pense muito bem, tá bom? Então, antes de você humilhar, de você fazer qualquer coisa com o seu próximo para atrasar a vida dele, pense muito bem nisso. O seu dia de ter uma conversa com Deus chegará. E nesse dia, você terá que prestar conta de todas as coisas que você fez aqui na Terra. E você aí, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta o vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, o que você está achando do conteúdo, e amanhã estarei de volta com mais um vídeo para você, tá bom? Se você está gostando, fique comigo e obrigado a todas as pessoas que tiram um pouco do seu tempo para estarem aqui comigo assistindo e curtindo os vídeos. E mais, compartilhe com pessoas ao seu redor, com todos os seus amigos, familiares, para ajudar o nosso canal a bater a meta de 2 mil inscritos aqui, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.